Cadê meu chinelo, vem? Cadê meu chinelo? Quero seu pé, piada Ae, meu Deus do céu Ae, meu Deus do céu Ae, ay Eu sou a Odin, sou o Trocadilho e vim do Rito MC Johnny, cara de Pento do Pé de Pedro Ae, meu Deus do céu Eu vim do Guito Você sabe o nome do que é, Pento do Pento do Pento Caraca, que isso? mas ta tranquilo que está no compromisso não sou sabão, mano, mas está ali também periço sabe por que? o que me conduz? Jesus falou que é essa luz cê sabe mano, sua cara de menstruz ai meu mano, eu sou do jeito homem Jesus falou que se há de luz ai meu Deus falou que se passa de ônibus ai meu mano, você tem cara de palhaço ai meu mano, você tem cara de palhaço mas ta tranquilo mano, eu to olhando e descalando ai meu mano, eu digo que isso é cedero de boca fechada, amargada, se calou seu dente escondido atrás do jeito eu tô falando aqui cê tá pro mundo ai, assim a flor trocada e cê não sabe o que que é faça isso não sabe eu vou usar não, 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 não vem geral, vai, vem geral, vai vem geral, vai, vem geral, vai história, 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 história o seu chute do pé de pedro é preto, deixa eu te dizer o pé de pedro é preto, preto também cê tá é mais né, mais preto que você é até uma complicação, ta ligado? eu até fico pensando como é que eu já faço esse improvisado, mano cê tá ligado? eu vou gastar eu fico até pensando que o homem tu pode trocar meu mano, eu ouvi na lavoura já vi bolo de chocolate e cobertura de cenoura e vou chocar as coberturas de cenoura caralho, pensei do nada eu fico pensando, meu mano, vai ver como é que eu já chego sem palhaçada ai meu mano, deixa eu te gastar toma, antes que tu venha me roubar já se me roubar, agora eu começo no bag veja comigo, eu já chego pesado, mas eu não fiz ali, agora eu vou ter de sangue eu tava brincando, moço eu vou querer me pôr da batalha ninguém coloca nesse bolso mas logo não deu certo, foi o ladrão de sondagem eu já chego no freestyle e você sabe que é tralha ta ligado? que eu rimou a velha Jesus fez a luz, o diabo me fez tu fez o vácuo da terra o que tu tá falando? eu não sei o que eu falei eu vou contar a história pra onde? eu tô chapado, não tem escapatura, eu vou contar aqui a história pra onde? foi assim, foi assim mano eu to meio erodinho na praia de piratiringa ai nós tava bebendo, ta ligado? várias pingas tinha várias novinhas junto com nós sendo que do nada chegou o ano maior, ta ligado? pretinho, do nada alterou a voz eu falei, pô esse bagulho ai ta meio estranho ai ele falou assim pô tô chapadão, foi ele tomar um banho do nada, o pretão vira e falou pô deixa eu dizer, pera ai um minutinho pega a sandália, eu vou com você ai eu falei, Dino deixa isso ele falou, pô tô chapado mano que que eu faço no improviso? ai eu falei, não pega o traveco ai ele falou, não se engana acabou que ele pegou o traveco, acabou que tinha uma banana só que ele ficou feliz, que ele era a meitralha ele chegou na casa dos travecos e tinha 50 pares de sandália ai meu mano, ele foi pra Uruguai pegou os 50 pares e abriu a loja da Havaiana ai ficou todo feliz, chamou a tetinha Jurema roubou 3 sandália, fez a loja da Ipanema só que eu fico bolado com esse moleque escroto ficou rico com sandália e ainda fica roubando a dos outros obrigado não tem caô não essa aqui é minha eu não ouvi eu não ouvi eu não ouvi parabéns, parabéns, parabéns 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 ai, ai desculpa, desculpa, tá ligado? vou ter que falar acho que não perceberam ai você é viado e você é gorda de rola o seu bolo preferido é couve chocolate com cenoura você que falou você não me atura eu chamo a viatura pra aprontar sua ferrura só se se tivesse a varada prefeitura e você tá me mostrando meu mano, que que é isso? você sabe que o seu história é compromisso não fico nisso não tô entendendo então vai vendo bagulho é diferente meu parceiro eu tô te surpreendendo ai meu mano eu faço rap pro amor MC Johnny do meu lado com a cara de ralador ai desculpa, ali eu ameijo Jack, Jack, Jack ralador de queijo ai essa é minha proposta ralando de queijo por isso Mariana gosta por isso que é gordinha ai meu mano cê tá ligado meu parceiro e eu não tô brincando eu chuto sua bunda você toma um tombo você parece até o rato da família camundongo ai você pra fora a acetona e cê queria ser o rato pra roer a Roma do rei de Roma é assim que é o ditado? terceiro 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 não deu o 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 terceiro Uma história de dois viaços cada? Ah, é foda. Ah, eu vou tirar a mágica desse cara hoje. Explora! 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 Expl Eu faço pós, pego e furio, sou só caguei um bebubim, tu vai pra puta e tu pariu O bagulho é muito sério, se liga tu tá adianta, tu parece um vinho cutão Um vinho cutaca, tatuaba, meu mano é super baixo Aí meu mano, tu compasso, eu sou experiente, eu tô chegando a cada prazo Cê tá ligado que eu sou Johnny MC, olho para o prato parceiro, ele deve ter free É um bagulho doido que eu sou Johnny MC, olho para tu parece a Harley, que é a de açaí Aí Johnny, não mita, joga, 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 joga Ronaldo, brilha muito com o Corinthians Para de falar de Ronaldo, vai se foguei que até ele, famoso, pega mais traga que você É novo no meu céu, você e ele pega traga, fica de espada, chum, briga de boneco Aí, para com isso, cê sabe que eu não faço isso e eu não fico nisso Aí parceiro, eu falo pro mundo, não pode fazer gol de cabeça, por a bola que este fundo É um bagulho doido doido doido, tá ligado meu parceiro, que eu vou chegar improvisando Tu dormiu na perna, tá ligado meu parceiro do traveco, e eu te mato com o papo reto Filha da puta, achei que o beat ia continuar, mano É isso, serenidade no trabalho Vamos ver quem vai ser o campeão nessa batalha Dos eternos e uma vigésima sexta batalha do tanque, rapaziada Mão pronta e muito barulho para a Eldin Mão pronta e muito barulho para a Jhonny Confirmando, mão pronta e barulho no Jhonny Mão pronta e barulho ao Jhonny E campeão da batalha do treino